Olá, eu sou Luciano Leite com mais uma super dica para você que está começando. Como nós vamos soldar essa válvula de serviço sem danificar ela? Para isso, vamos tirar aqui a tampa. Com o auxílio da tampa, vamos retirar o mecanismo interno dessa válvula para que o aquecimento da solda não danifique ela. Ok, válvula retirada. Agora vamos aplicar a válvula de serviço no compressor e fazer a solda aqui com o turbotor. Válvula retirada. Ok, agora concluímos a solda. Com o panel, vamos resfriar a válvula, a válvula retirada. Bem, com a válvula já resfriada, nós vamos voltar o mecanismo interno para a válvula. Aqui com o auxílio da tampa, nós vamos ajustar ela até o final. E aí, chegou o final. Bem, aqui a válvula já está montada. Agora é só conectar o manifold, fazer o vácuo. Beleza, pessoal? Até a próxima.